16 e 40, reta, piscidona, chegando em Ponta Grossa, vamos ver o que o cara fez ali, olha lá, pista dupla, seco, velocidade, só pode ser né, se perdeu aí, só ele para saber o que aconteceu, carregado de soja, areia, sei lá o que aconteceu, olha só, arroz parece, bem complicado hein, devagar galera, devagar, aí pelo jeito foi outro também aí ó, descidão aqui, cheguei no Ponta Grossa, tem cara meio complicado, vamos tomar cuidado, vamos diminuir a velocidade, cuidado da estrada.